Calcula o produto de 4 vezes menos 5 vezes menos 7,5. Temos de multiplicar 3 números, uns positivos, outros negativos. A ordem por que o fazemos é indiferente, mas vamos fazê-lo da esquerda para a direita. Começamos por 4 vezes menos 5. Depois multiplicamos o produto disso por menos 7,5. Vamos reescrever o exercício. Temos 4 vezes menos 5 vezes menos 7,5. Este ponto era desnecessário. Se tivermos 4 e depois menos 5 entre parênteses, significa 4 vezes menos 5. A primeira coisa que temos de ter em atenção é que o número positivo a multiplicar... Bom, um número positivo a multiplicar por outro número positivo dá, evidentemente, um número positivo. Um número positivo a multiplicar por um número negativo, ou um número negativo a multiplicar por um número positivo, quando temos sinais diferentes, o resultado será negativo. Se os sinais forem iguais, por exemplo, um negativo a multiplicar por outro número negativo, o resultado será positivo. Vamos ver isso neste exercício. Temos 4 vezes menos 5. 4 vezes 5 daria 20. No entanto, temos um número positivo a multiplicar por um número negativo. Portanto, o resultado será negativo. Sinais diferentes equivalem a um resultado negativo. Então, ficamos com menos 20 vezes menos 7,5. Vamos calcular isso. Temos de multiplicar 20 por 7,5. Podemos fazê-lo aqui. 7,5 vezes 20. 0 vezes 5 é 0. 0 vezes 7 é 0. Ponemos um 0 aqui, porque não estamos a multiplicar por 2, mas sim por 20. 2 vezes 5 é 10. 2 vezes 7 é 14. Mais 1, 15. Aqui temos 0,05. Estou só a somar. 1. Depois, contamos os algarismos que temos para lá da vírgula. Temos apenas um algarismo para lá da vírgula, em ambos os números. Portanto, no produto, temos apenas um algarismo para lá da casa decimal. E o resultado é 150. Isto é igual a 150. Agora, só temos de ver se é positivo ou negativo. Temos um número negativo a multiplicar por outro número negativo. Tem sinais iguais. Portanto, o resultado será um número positivo. Assim, o resultado final é 150. Se quisermos manter a precisão, podemos escrever 150,0.